Música Os dois últimos picks do time da CNB O Melão comentou dessa cinda do Aslan Que ele utilizou, que podia ser um pick Que poderia aparecer pra dar Uma travada e aparece a pop Do robô. E agora, vamos escutar então Que a CNB tá fã do draft Mesma coisa da compa passada, só que no early game a gente tem mais controle No bot e no mid Então a gente vai controlar o rio do bot Taurinhos, então a gente pode dar gank bot A gente pode engajar bot É isso aí A única coisa que muda é que agora a gente pode ter um poder pra dar um engage Agora, tá ligado? Então, o Turtle reconhecendo que precisava mudar a compoção Precisava ter um engage, precisava ter uma rota um pouco mais forte Vamos escutar o Flamingo agora Vamos escutar o Flamingo agora No early game Não, não é front-to-front Nós só fazemos o mesmo que no último game Nós temos Khaleesi, Java Eles querem jogar e matar a front-line Esperamos para o Flamingo e o Flamingo No early game, eu acho que eles podem late-invade Do both sides Podemos defender? Podemos defender o Flamingo? Espera E a CNB é muito mais confiante na sua fase de rotas Principalmente na fase do meio O Atlan falou, eu pressiono, eu pressiono, eu pressiono E na rota inferior, tem uma Tristana com o Brown Que o pegar falou O detalhe para o Duclou Dois minions farmados Não, o Duclou está fora da torre O Duclou está fora da torre, vai tomar o gank Vai tomar o gank agora, ainda tem que se repulsionar a fase defensiva A perseguição é intensa, ainda tem do First Blood First Blood nas mãos do Clou Dá uma tragédia gigantesca Dá um pouquinho das mãos do Clou Que vacilo do time do Flamengo Tentaram tirar o do Clou da torre E não deu certo Mesmo assim o roubou Roubou? Roubou, meu Nossa, é até bom que ele errou esse Q É, não sei se ele errou Acho que pode ter virado nos minions aí mesmo Pode ser, mas ainda bem que não Eles vão brigar Cataclisma na sequência O dano do asa é bom, mas será que é o suficiente? A perseguição intensa, flash defensiva O teleporte do robô chegou E pode controlar agora o dragão E vai contra o Yamp, e aí dá um dragão da montanha Porém, o Snowball no top continua Mais barricadas para esse atroque do Clou Tá aí, Buff da montanha agora garante Exato, mas olha, a Pop está um pouco longe Foi o tipo para cima do Clou Ainda tem o seu ultimate O Arauto vai sendo finalizado 1600 de vida Fiz contestar agora para o Flamengo Que está realmente um pouco atrasado A Pop teve que subir a pé É bom lembrar que o robô já gastou o teleporte E o do Clou também subiu a pé Isso, vai ter que ter farma ali realmente no último ataque As barricadas na tela Foram poucas, né? Quatro para um lado, três para o outro E agora, finalmente, o Arauto invocado na rota do meio Olha, aparentemente com essa quantidade de vida Acho que vai precisar de um pouquinho mais de dano Para realmente garantir essa primeira torre do jogo E vai até desistir a ser meio Não vai tentar Nossa, faltou bastante Faltou bastante O Goku nem deixou os minions chegarem Bom trabalho Um Arauto que não Iniciação certeira Porque o trecho é iniciador Claro que é Mas depende da sentença E olha na rota inferior Vai ter troca do Clou E neutralizado Oh, meu caralho Não pode Não pode Vai ali, sobrevive E aquela vantagem que nós falamos Que poderia estar aí Olha, com pouca vida Ah, mas ele voltou Basicamente no posicionamento que o robô Nossa, o Duclo não pode Que jogada bonita do robô Rápida No meio do controle de grupo Não deu tempo do Duclo pensar em usar o seu ultimate Mas como você falou Mas não foi o suficiente E aí todo mundo tendo que gastar flash pela parede Para se reposicionar Porque a CNB ia fechar todo mundo do Flamengo Ia sair uma boa vantagem Mas esse é o ponto importante da Kalista, né? Por mais que o Luce ele sempre pode se escolher Olha o Urgot vindo por trás Ele sabe, né? Acabou de tirar uma sentença de controle Atordoamento no Shrimp Ele tem flash ainda para tentar sair Onde o Guardião já tem Mas pode ser ativado Ele ainda tenta seguir posicional Back TT é pego na sequência Vai acabar sendo eliminado O PBO fica com a Batikai E também o Goku Para dar cobertura É um campeão que também chega na Tristana Por conta do seu W, né? Do eu de protejo Do outro lado Tem Lissandra para o pick-off Com o controle de grupo É, então a gente vai ver agora o replay Justamente desse X1 Acabamos não vendo Lembrando, o Goku está sem ultimate Né? Então não tem muito como cancelar O ultimate da Syndra E aí Ele vai ser pego E eliminado Não tinha muito para onde o Goku Escapar ali Sem flash Sem ultimate Sem zonion Shrimp agora reposicionado Então por enquanto Ultimate do Brawl Para uma passagem sombria Olha Pode tentar Se é que vai ter, né? Aparentemente O Flamengo Acho que vai cancelar A briga É, mas quem não vai cancelar É a CNB Já tem iniciação A caixa é bem utilizada O foco é em cima do PBO Ele acaba sendo eliminado Pelo Luce Anjo Guardião Ativado o sweep Mais um cataclisma fenomenal Já garante dois abates A equipe do Flamengo Pode continuar a perseguição Pode até mesmo E rumo ao Barão Ele tem o foco na torre Mas aí a CNB foi inocente Nossa, o PBO Ele foi inocente O que que ele foi fazer Do lado da Calista Ele sabe que o BRTT Vai empurrar Vai tirar o Luce E vai jogar o Luce O que que ele foi fazer do lado? É arriscado essa chamada De Barão do Flamengo É, porque o Aslan Dei o ultimate O Aslan ainda pode Até finalizar Nossa, esse ultimate Do robô tinha que ser bom Tinha que ser afastado Alguém O Yamp ainda pode tentar O roubo milagroso O Aslan finalmente Gasta seu ultimate Vão tentar agora pela briga 50 a 50 O Barão é garantido Pro back TT O Yamp ainda pode ser eliminado É isso que acontece Vão tentar virar agora mais uma vez Double kill nas mãos do Aslan O back TT continua batendo livremente O Aslan vai acabar sendo eliminado O back TT cai para o Duplow também O time do Flamengo Fica apenas com 2 buffs do Barão Eles vão tentar perseguição Quanto do Duplow Que não tem ultimate O Robô garante mais um atornamento E a equipe do Flamengo garante 3 Para o que você tá fazendo E clica pra tentar garantir o Barão Bocou Ele já usou o caminho glacial hein Ele não tem flash Sua situação perigosa Não tem passão de sombra por enquanto Já gastou ultimate O Luce também agora com a sentença Ele utiliza finalmente seu Zona O Yamp ainda pode ser eliminado O Cataclisma é bom Mais uma vez O Flamengo encontra a luta Garante 3 abates Perde um companheiro na sequência Perde o Thresh Ainda pode garantir uma eliminação O Aslan Shrimp Quanto do Duplow Yamp e PBO Ó, mais um gris do Flamengo Exato Já garante ali O aprisionado em 2 jogadores O back TT chega para garantir a eliminação O Halk ainda tenta seguir a posicional do Clou Já tá lutado Pode ser a luta decisiva Double kill nas mãos O back TT Ele continua a perseguição O Yamp está dentro do Cataclisma É o caçador É quem tem o golpear Fica difícil de contestar O Barão tá vivo E que iniciação do Goku Com o robô A jogada do robô Agora para cancelar o pulo do PBO Foi maravilhosa E assim E o Flamengo vai direto Para o Barão Sol Aslan e Sol do Clou Não podem parar Agora com o Barão Vai para cima da CNB Exato Nossa Tudo bem tem o Anjo Guardião O Shrippel ainda tenta sair Ele perde o Anjo Guardião Mas o Dukul é pego na sequência Iniciação do Flamengo mesmo assim Essa toga não machuca tanto O Shrippel ainda garante a primeira eliminação Garante double kill na sequência Se reposiciona no seu combo O Yamp ainda tenta sobreviver O Dukul tem o Anjo Guardião E também já Ele vai postar o Anjo Guardião Ainda pode tentar voltar Pode tentar ganhar tempo Mas vai sendo cercado completamente Pela equipe do Flamengo É mais uma eliminação O Goku fica com a bate O Yamp é pego pelo Luce Tem ultimate agora também do MTT É até neutralizado o Goku Mas o Flamengo vai para abrir 2 a 0 na série E ficará um passo na grande final Depois de alguns erros no começo do jogo O Flamengo se recupera Abre 2 a 0 e domina a CNB mais uma vez Tchau 보�lay Pesadis Obrigado.